O mundo tem Sucumbando os chifres, muçulmanos Do jacarezinho, do acaminho Do jacude alá É o bicho, é o buchicho, é a charanga Diz que malocam seus facões e adagas Ensumas e picos, estufadas e calções enormes É, diz que eles têm ricas e novos Seus sapos são granadas Lá das quebradas da maré Os negros, os bolsos, os blus Deixam em pó morosa A gente ondeira e virtuosa Que apela pra polícia Despachar de volta o copilacho Pra favela, ou pra benguela, ou pra guiné Só a culpa deve ser do sol Que bate na moreira ao sol Estoura as meias do suor Embaça os olhos e a ração E essa zoeira dentro da prisão Criolos empilhados no forão Em caravelas no alto mar Tem que bater, tem que matar Em grossa gritaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia O louco sou eu que estico vozes Com a gente tão insana Nem caravana do arará Sol, a culpa deve ser do sol Que bate na moreira ao sol Que estoura as meias do suor Embaça os olhos e a ração E essa zoeira dentro da prisão Criolos empilhados no forão E em caravelas no alto mar Tem que bater, tem que matar Em grossa rolaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia O louco sou eu que escuto vozes Com a gente tão insana Nem caravana, nem caravana Nem caravana, garará